Pessoal, começando mais um vídeo no canal e hoje nós estamos com essa guitarra aqui, que é um Epiphone Special. E aí nós também estamos com isso aqui, que é uma encomenda. Mas aí vocês fiquem aí no vídeo, que logo logo depois da vinheta, nós vamos descobrir o que é esse pacote misterioso. Bom pessoal, voltando aqui no vídeo, então essa daqui é uma Epiphone Special 2, ou 2, né, tão criticada aí. Essa daqui, ela foi comprada em 2006 e ela, originalmente, ela não era desse jeito, tá? Ela era toda preta, aqui as molduras, todo preto, os captadores, tudo com as bobinas, sem essa capa aqui, não tinha esse escudo. Os Knobbs também pretos, né, e aí com o tempo eu fui fazendo algumas modificações nela. Não tinha o Strap Lock, aí eu coloquei o Strap Lock nela, né, opa, outro aqui, o Strap Lock. E coloquei também, troquei, faz pouco tempo, as tarraxas, coloquei da marca Giker. Olha aí, ficou bacana, porque eu escolhi esse modelo que é vintage, né, então ficou legal. E aqui o neckplate dela, né, tá vendo que aqui tá um S e um J, não sei se dá pra ver, tá um S e um J. Isso aí é o local onde ela foi fabricada, que ela foi fabricada na China, né, provavelmente, acho que é o nome da cidade, tá? Que é Sae Jung, então S, Sae Jung, tá? Então, por que Epifone, né, o nome dessa guitarra? Essa guitarra, na verdade, ela, a história da Epifone, ela começou em 1873, né, lá nos Estados Unidos. Aí, depois, na década de 50, ela foi adquirida pela Gibson, mas o nome Epifone é por causa do filho do dono, que o nome dele era Epaminondas, mas o apelido dele era Epi, né? E o fone, ele vem do grego, que significa som ou voz, né? Então, por isso esse nome Epifone. E essa Special Two, né, ela é uma guitarra que quando ela saiu, a galera criticou muito ela. Até hoje, ela é uma guitarra, assim, que o pessoal critica muito, né? Mas ela já tá comigo já faz uns 18 anos. E como eu quase não utilizei ela aí pra fazer shows, nada, né, então ela tá num bom estado aí, né, não tem nenhuma marca aí de uso, né, porque ela ficou mais em casa mesmo, então não tem muitas marcas de uso. E pro meu gosto é uma guitarra legal, né, mas eu vou fazer um upgrade aqui, que nem eu mostrei no começo do vídeo. Então, vamos lá pra ver o que que é isso aqui, se eu consigo. Aqui, isso aqui veio da China. É que não demorou muito pra chegar. Vamos lá. Vamos ver se é de acordo com a gente. Aqui, a parte elétrica, nova. E aqui, se a caixa me deixar, né? São os captadores Pro Bunker, que nós vamos tá colocando aí nessa guitarra. Então, vai ser arrancado esses dois aqui, que eu andei, eu abri ela e vi que são da Epifone. Só que eles não são, assim, de uma qualidade, né, muito boa. E vai ser trocado por esse aqui, que é o Pro Bunker, da Epifone. Inclusive, aqui atrás, ele vem dizendo, né? Acho que é Epifone by USA. Um negócio assim. Só que o grande desafio aqui, é porque a minha guitarra, ela tem um volume e tem um tone, né? Então, e esse daqui, esse kit, ele é pra guitarra standard, né? Porque a guitarra standard, ela tem quatro Knobbs, né? Então, o desafio aqui, vai ser passar isso aqui, pra esses dois aqui, né? Mas eu já conversei com o Luthier, e ele falou que tem como. Porque aí, como que ela vai ficar? Ela vai ficar normal, como o Humbucker. Só que, provavelmente, quando acionar aqui, aqui vai ter um Push Pull. Ou vai ser no volume, ou vai ser no tone. Vai ter um Push Pull aqui, um desses dois. Eu não me recordo agora. Então, quando acionar o Push Pull, ela vai virar, a captação dela vai virar single. Ou seja, vai ficar parecido com o som de uma extrato, né? Então, aí, vou ter mais probabilidades aí de timbres, né? Porque, atualmente, eu só tenho só os dois Humbuckers aqui, né? Pessoal, e mais uma dica rápida aí, ó. Nessa minha guitarra, aqui no escudo do tensor, ela vinha escrito Special 2, tá? E aí, o que que aconteceu? Eu quis tirar, pra deixar isso aqui mais clean, né? Pra deixar mais limpo, né? Um visual mais... Eu achei que assim ficou mais bacana do que aquelas... Tem gente que gosta de trocar, colocar Les Paul, colocar Gibson. Eu não, eu quis manter sem nada. Então, aí, como que eu descobri pra remover o que tava escrito aqui? Porque isso aqui é um plástico, né? Isso aqui é um plástico e, por cima, eles fazem a impressão do Special 2, né? Então, como que eu removi isso aqui? Depois de muita pesquisa, tá? Foi com isso. Com acetona. Com acetona, tá? Então, eu peguei a acetona, peguei um cotonete, aí eu mergulhei na acetona, mas antes eu arranquei ele fora, tá? Arranquei ele fora porque eu fiquei com medo da acetona cair aqui no redstock, dar algum problema, né? Porque aqui já é outra situação, não é que nem aqui, aqui é plástico, né? Então, eu arranquei ele fora, coloquei ele sobre a bancadinha aqui e aí eu fui. Só que eu fui primeiro meio que de leve, assim, né? Meio com receio. Aí depois eu arranquei fora aqui a... Oi, não quero... Eu arranquei fora o... O algodão, né? E aí eu coloquei uma certa força. Aí com essa força aí ele saiu, tá? O Special 2 e não danificou nada, tá? Depois eu até passei uma massinha de polir aqui, dei uma polidinha nele e tal. Ficou... Eu achei que ficou legal, né? Mas, lógico que se a pessoa quiser também deixar o Special 2 ou colocar aquele escrito Les Paul ou aquele outro da Gibson, aí vai do gosto de cada um, né? Mas, isso aqui você pode achar ele assim, sem nada, eu andei pesquisando, tá? Isso aqui você acha baratinho. Tem alguns sites aí que você consegue achar por R$18, só que ele fica caro por causa do frete. Agora, se você quiser comprar aqueles que vem escrito Les Paul ou que vem escrito Gibson, cara, isso daí já é uma paulada, já fica um pouco mais caro, tá? Tem uns valores lá, depois vocês pesquisam, tá? Tem uns valores lá que são meio que cabeludos, tá? Então, fica essa dica aí, porque eu não consegui achar aqui, aqui no Brasil, algum vídeo de algum luthier explicando como tirar isso aqui, tá? Eu só descobri um vídeo que eu vi de um... Acho que foi um outro luthier lá nos Estados Unidos, aí ele falou lá, acetona. Aí eu falei, poxa, é acetona, né, meu? Como geralmente tem acetona em casa, né? Quem tem esposa, ou tem filhas, ou tem tia, ou tem primas, enfim, tem a mulher em casa, né? Geralmente tem acetona e é um produto que você não vai gastar nada, por quê? Porque você já tem, né? E mesmo se for gastar, é um produto que é barato, né? Então, você pode estar utilizando aí pra retirada aqui da logomarca, tá? Que nem eu fiz, tá? Porque a parte de baixo aqui, não tem problema que ele é plástico. Tanto é que você retira aqui os parafusos, a parte de trás também é um plástico, tá? Aqui já não, aqui já é outra situação. Aqui não pode... Isso aqui é pintado, né? Quer dizer, aqui é feito um... Aqui no Redstock, ele é... Eles colocam a logo aqui, né? Aqui são os logos, né? Só que aqui é feito uma camada de verniz, né? Então, aqui pra arrancar fora esse special, Aqui, teria que lixar aqui tudo. Eu vi um cara fazendo. Teria que lixar tudo isso aqui, Tirar essa camada, arrancar isso aqui fora. Eu vi o cara fazendo sem danificar a pintura. Mas eu não me arriscaria a fazer esse tipo de coisa. Ele arrancou fora o special e colocou aquele... O logo do Les Paul, né? Ficou legal. Mas é uma coisa meio arriscada, né? Dois mil anos depois. Bom, pessoal. Vamos finalizando, então, o vídeo. Já voltou do Luthier. Voltou hoje. Então, foram instalados os captadores ProBunker da Epiphone. Aqui estão os captadores antigos e a parte elétrica antiga. Aqui está uma cera automotiva que eu usei para dar um lustro nela, né? Porque ela veio com algumas marcas aí, né? Então, agora vamos ver aqui como é que ficou. Começando pelo braço. Agora os dois. Braço e ponte. Agora só ponte. Agora vamos voltar. Vamos colocar o puxa e pulvo. Já vou acionar os dois, tá? Aqui, ó. Aí ela vira single. Só que o ganho dela não é tão encorpado como o dos humbuckers, tá? Tá vendo que fica um pouco baixo? Então, aqui, tá na ponte. Aqui é ponte e braço. Tudo single. E o braço do single, tá? Mas isso aqui está sem nenhum efeito, tá? Não tem drive, não tem nada. Só está ligado nesse carinha aqui pequenininho, ó. Que é o Marshall. Que acho que é da... Acho que ele é Vietnã, sei lá. Mas me serve. E o que eu descobri aqui de bom nessa guitarra? Que ele me falou que essa guitarra, apesar de, como eu disse no começo, da má fama dela, ela vem com uma blindagem, com uma tinta, uma tinta condutiva na blindagem dela. É só uma leve pincelada. Não é aquela super, hiper, mega blindagem com tinta que nem os luthiers fazem, né? Mas, por ser uma guitarra aí... Muitos falam que é de iniciante, né? Mas, por ser uma guitarra aí que, na época, né? Eu paguei um valor, vamos dizer assim, acessível, né? Então, eu achei legal, né? Ter descoberto que ela tem uma leve blindagem, né? Por isso que ela não faz tanto barulho. Tanto é que nós vamos voltar aqui, ó. Ela está no... Como single. Single geralmente faz barulho, ó. Praticamente zero barulho. Agora, vamos voltar aqui, ó. Pros humbuckers. Ó. Voltando. Está vendo que o som fica mais gordo, mais encorpado? E, ó. O sustain também achei legal. E quase não fica nenhum barulho. Vamos ver depois, quando a gente colocar a distorção, né? Mas, por enquanto é isso. Então, eu vou ficando por aqui. E agradeço quem assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Pessoal, e só para finalizar aqui, eu falei uma coisa errada, tá? Eu testei ela lá no Luthier com distorção, tá? E ficou boa também com a distorção, tá? Então, ou seja, esses captadores aqui, ProBunkers, da Epiphone, que vem de lá da China, né? Eles são muito bons, tá? E outra coisa que eu quero dizer, se você tem um sonho, mesmo que ele seja simples, corra atrás, tá? Porque esses captadores, na verdade, eles eram para serem instalados na Les Paul Standard, né? Então, como eu falei lá no começo do vídeo, seria um desafio, né? Para a gente estar fazendo esse, vamos dizer, esse projeto, né? De colocar esses dois aqui, apenas no volume e no tone, tá? E deu alguns probleminhas, deu, mas no final deu tudo certo. Então, se você tem um sonho aí, se você tem uma guitarra aí, mesmo que ela seja já um pouco antiga, que nem essa daqui, né? E se você tem um desejo aí de mudar alguma coisa, vá e faça, né? Se é o seu sonho, corra atrás dos seus sonhos, tá ok? Então, é isso aí, mais uma vez eu agradeço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho